Olha, o prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, participou nesta segunda-feira do Bom Dia Trabalhador. E o assunto aumenta nas passagens urbanas a partir do dia 1º. Cada passagem vai custar R$ 3,40. O povo está chiando. Agora eles estão chiando mais, não é pelo preço da passagem, que claro, também vai pesar no orçamento do trabalhador. Mas eles estão reclamando mais da pontualidade, da falta de pontualidade da empresa que explora o transporte urbano em Caxias do Sul. Ou seja, a Visat. O pessoal reclama da queimação de horário, de ônibus lotado, enfim, uma série de dificuldades. O prefeito prometeu que iria acionar a Secretaria de Transporte para resolver esse problema. Vamos esperar para ver, não é? A gente não pode duvidar. Agora vem há tempo se arrastando esse problema, que é a falta de pontualidade por parte da empresa. Queimação de horários, enfim, são problemas que o trabalhador de Caxias vem enfrentando há bastante tempo. Portanto, R$ 3,40 a partir do dia 1º vai doer no bolso do trabalhador. Agora, dói mais quando se paga caro e o serviço é cheio de problema. Então, vamos lá.